DJ Jair Araxá, detonando na pista. 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 Ao lado da moreninha estrela, dança com a paixão. Gostoso na saia da rua, saia capaz de ar, seu rebolado é igual uma cobra mal matada. Ela usa saia curta, ela raza, ela detona, e o povo grita em coro, ela é mesmo tesouro, a danada é gostosona. Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na loja, gaiteiro fica maluco e rasga sua sancona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona, também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo, por causa da gostosona. De novo com ele! De novo com ele! Segura aí! Mulherada lá do bairro, morrem de ciúmes dela, casadas estão unidas para dar um coro nela. Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dó, eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono do corpo da gostosona. Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na loja, gaiteiro fica maluco e rasga sua sancona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona, também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo, por causa da gostosona. Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na loja, gaiteiro fica maluco e rasga sua sancona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona, também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo, por causa da gostosona. Eu já quebrei o fogo, por causa dela. De vez em quando dou uma escapulida, e pulo o muro pra ir namorar, devagarinho que nem pé de pano, nem cachorro bravo escuta eu pisar. E pra vizinha só dou um sinal, já me espera lá no seu portão. E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito, vou passando a mão. E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito, vou passando a mão. E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito, vou passando a mão. E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito, vou passando a mão. Só tem que ser devagar, tem que ser, o maridão não escutar, ninguém sabe. Enquanto ele não descobre, minha mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. De vez em quando dou uma escapulida, e pulo o muro pra ir namorar, devagarinho que nem pé de pano, Nem cachorro bravo, nem cachorro bravo escuta eu pisar. E pra vizinha só dou um sinal, já me espera lá no seu portão. E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito, vou passando a mão. E na maçã toda molhadinha, eu com muito jeito, vou passando a mão. Só tem que ser devagar, tem que ser, o maridão não escutar. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, ninguém sabe. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Só tem que ser devagar, tem que ser, o maridão não escutar. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, ninguém sabe. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, e nós dois num só prazer. Ninguém sabe, enquanto ele não descobre, nem a mulher lá em casa dorme, e nós dois num só prazer. Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do fogo Na maior constição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço de tombo, cerveja Eu grito e surro na mesa Eu agito a galera Coloco pela loirinha De olho na mulatinha Mas amor é da desfera E o povo todo pulando O povo todo lutando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo ao tentar Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo lidando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo ao tentar Mas mexe, mexe que é bom Eu danço, mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja Eu grito e surro na mesa Eu agito a galera Eu agito a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas amor é da desfera E o povo todo pulando E o povo todo lutando E o povo todo lutando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo ao tentar Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo ao tentar Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo pro lado Todo mundo ao tentar Mas mexe, mexe que é bom Vamos levantar! Gritei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais distância da vilota Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida Me trazendo com a respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Por amor escrevi esta canção Eu sou tropeiro e adoro esta vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher De liberdade e um pringo de raça Esta é a vida que sempre eu quis Levando a tropa Levando a tropa eu vou pelo mundo Sorrindo e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas mulheres bonitas me querem Agaradinho na sua cintura A noite inteira babacado com você Quero o meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de voz colada até o dia amanhecer Quero ouvir Quero o meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de voz colada até o dia amanhecer O seu perfume me embriaga de desejo Eu quero um beijo daquele de alegria No seu ouvido eu quero falar baixinho Tô carente de carinho, tô doidinho pra te amar Quero o meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de voz colada até o dia amanhecer A sua boca tem o gosto do pecado No seu cabelo eu sinto o cheiro de flor Essa mistura me deixa descontrolado Com o corpo arrepiado Doido pra fazer amor Quero o meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de voz colada até o dia amanhecer Valeu meu corpo! Valeu meu corpo! Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Bevejo eu bebo a noite, cerveja com café Bevejo eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem quando leva O homem quando leva Fora da mulher Fica desnorteado Morrer, morrer logo ele quer Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Hoje me deu fora Eu decidi morrer Só não vai ser agora Só não vai ser agora Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Bevejo eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem quando perde O amor da sua vida Não pensa em morrer Pete a cara na bebida A mulher que eu amo Pagou o meu coração Eu decidi morrer Mas não é hoje não Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Bevejo eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem quando fica Sem amor e sem carinho Não pensa em morrer Não quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Bevejo eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo O homem quando fica Sem amor e sem carinho Não pensa em morrer Não pensa em morrer Só quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Hoje está me deixando Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno, cerveja com café Eu vou beber veneno Perfeja com café Perfeja eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre eu tenho medo Eu vou beber veneno 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 Gosto de festa de São João Gosto do som da viola batendo catira Eu sou caipira que eu leio pião Gosto de abraço com beijo de doce Porque este amar com desejo Ser mineiro é vã Sou um caboclo arrojado, sou desconfiado Mineiro sarado e com o meu esforjão Sou um caboclo arrojado, sou desconfiado Mineiro sarado e com o risco no chão do que do que Tapa, 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 tapa Sou pão de pá, pão de pá, um gandaieiro Tapa Sou pão lutava um galo indo no terreiro Tapa, 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 virada Sou pão de pá, pão de pá, um gandaieiro Tapa, 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 irada Sou pão lutava um galo indo no terreiro Joga a bolsinha pra cima e bate na palma da mão Quero ver Pega a galera aqui pra cada Gosto de folia de rei Gosto de festa de São João Gosto do som da viola batendo cadina Eu sou caipira, tapa, 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 virada Sou pão de pá, pão de pá, um gandaieiro Tapa, 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 virada Sou pão lutava um galo indo no terreiro Tapa, 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 virada Sou pão de pá, pão de pá, um gandaieiro Tapa, 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 virada Sou pão lutava um galo indo no terreiro Conheci uma menina Que parou logo na minha Amor à primeira vista Coisa linda, uma gracinha Dei uma volta com ela No meu carro importado Achei que tava abafando com a gatinha do meu lado Eu me enganei, eu me enganei A turma tira o saco Ela não gostou de mim Ela gostou, foi do meu carro Eu me enganei, eu me enganei A turma tira o saco Ela não gostou de mim Ela gostou, foi do meu carro Eu fiquei desconsolado E do carro me livrei E pra não ficar a pé Um cavalo eu comprei Arrumbei com a namorada Dei uma volta com ela Agora só quer saber De ficar grudada na cela Eu me enganei, eu me enganei Agora é assim que eu falo Ela não gostou de mim Ela gostou, foi do cavalo Eu me enganei, eu me enganei Eu me enganei, eu me enganei Agora é assim que eu falo Ela não gostou de mim Ela gostou, foi do cavalo Vendi o carro e o cavalo Resolvi andar a pé Tá fazendo quase um ano Que eu não arrumo mulher Agora tô sem mulher Tô sem carro e sem cavalo E por que ninguém me quer? Agora é assim que eu falo Eu me enganei, eu me enganei Eu não tô com nada Sem carro e sem cavalo Eu não arrumo namorada Eu me enganei, eu me enganei Eu não tô com nada Sem carro e sem cavalo Eu não arrumo namorada Vendi o carro e o cavalo Vendi o carro e o cavalo Resolvi andar a pé Tá fazendo quase um ano Que eu não arrumo mulher Agora tô sem mulher Tô sem carro e sem cavalo E por que ninguém me quer? Agora é assim que eu falo Eu me enganei, eu me enganei Eu não tô com nada Sem carro e sem cavalo Eu não arrumo namorada Eu me enganei, eu me enganei Eu não tô com nada Sem carro e sem cavalo Eu não arrumo namorada Eu me enganei, eu me enganei Eu não tô com nada Sem carro e sem cavalo Eu não arrumo namorada Eu me enganei, eu me enganei Eu não tô com nada Sem carro e sem cavalo Eu não arrumo namorada Meus dias sem te ler São difíceis de viver Feito louco nessa idade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no bem do meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu É que o amor maior do mundo Mora aqui no bem do meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Isso aqui tá bom, meu irmão Meus dias sem te ler Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Mora aqui no bem do meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no bem do meu Mora aqui no bem do meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que o amor maior do mundo Mora aqui no bem do meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bate o sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bate o sorriso na cara e manda embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota Bate o sorriso na cara e manda embora a solidão É pra tremer a terra galera Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Se inscreva no canal Youtube DJ Jair Araxá